Tá rolando mó polêmica de que tem um bolo de pistache mó caro na Soudier. Eu não sei se isso é TikTok, existe ou se isso é real. Tô aqui na Soudier, a gente vai conferir hoje e vai ver se é isso mesmo, beleza? Vamos lá acompanhar comigo e vamos provar pra ver se ele é bom também, etc. Vai clicando aí, vai inscrever no canal se você não é inscrito e bora conferir essa. Ó galera, o começo do vídeo vai ficar meio estranho, ó, mas é esse aqui, ó. Olha lá. Bolo de pistache troféu da Irada. Então, ó, ele é 240 quilos, tá? Normalmente um quilo do bolo aqui da Soudier vai de 70 até, sei lá, 100 reais. É realmente muito caro. Mas não é nada absurdo, tá? Uma fatia de 100 gramas dá 25 pau. É caro, mas aí vamos lá, vamos esplendar. Isso vai ser épico, pronto. Pode ir, pode mandar bala. Vamos ver quanto deu, ó, tô curioso. 80, tá bom. Vai dar 20 reais ou mais? 20, não vou fazer. 20, não sei o que eu vou fazer. Fechou. Deu 19 e 19. Perfeito. Bom, galera, vocês viram esse início aí, eu filmei com o celular, tá? Porque foi de improviso, eu falei, mano, acho que eu vou gravar um Gordo Express, assim, pra mostrar isso. Porque, mano, mó polêmica enorme por causa desse mini bolinho aí. Vocês estão vendo na tela, dá uma olhada aí. E realmente, tá? Realmente ele é muito caro. Só que ele não é absurdo como as pessoas estão falando, tá? O quilo dele, galera, é 240 reais. Caro, caríssimo. Não tenho dúvida disso. E aí eu falei pra vocês lá que a Sodiê parte de 70 e poucos reais. Esquece, nem é mais isso. O mínimo na Sodiê hoje, o quilo do bolo é 95, que são os promocionais do mês. Então, todo mês eles escolhem lá dois, três sabores pra fazer promoção. E aí esses promocionais são mais baratos. É que a última vez que eu comprei, tava 75 quilo. Agora já é 95, tá? Esse aqui, 240 o quilo, mais do que o dobro. Aí eu tava conversando com a moça e perguntando, e falei, mas o que que tem nele? Ela falou, olha, a cobertura inteira é de pistache mesmo, né? Aí tem um brigadeiro de pistache que vai dentro. E eu acho que é só isso. Agora eu não lembro o resto. Bom, mas então vocês viram o que o pessoal tava causando demais, assim. Eles têm razão, mas nem tanto, tá? Nem tanto. Vocês viram que a gente gravou na Páscoa, ovos de Páscoa de pistache, da Flakes, por exemplo? Que não dava, acho que 400 gramas ou 500 gramas. E era esse preço, galera, 240 pau. Então, assim, menos, né? Menos. É que agora, infelizmente, existe uma fábrica de o que existir, de onde eu puder ver uma polêmica, eu vou fazer pra viralizar a qualquer custo, e as pessoas estão muito empenhadas nisso, tá? Então eles acabam distorcendo alguns detalhes pra fazer vocês acreditarem que uma fatia, tudo bem, que é muito pequena, tá? Que fique claro. Desse tamanho aqui, ó, custe aí 240 reais, o que é mentira. Bom, mas chega de enrolação e vamos ver se isso aqui vale tudo isso mesmo. Bora? Cara, é um pedacinho muito pequeno, né? Vocês estão vendo aí na tela. E as camadas dele, como eu disse pra vocês, ó, aqui, ó, uma camada de pistache, uma cobertura de pistache, aí é pandeló. Aí vem esse creme aqui, que provavelmente deve ser de pistache também, eu ainda não provei. Pandeló de novo, brigadeiro de pistache, pandeló de novo. A proporção tá correta, tá? Bolo a gente tem que fazer 50% massa, 50% recheio mesmo, viu? Vamos ver, vamos provar, vamos ver. Vou começar aqui com a parte do... Na verdade, eu tenho que pegar um pouco de cada coisa, né? Nossa, já quebrei o garfo. Ué, o garfo não vale o preço, não. Ó, peguei um pouco de cada aqui, vamos ver. O cheiro, pistachas original, vamos ver. Tá, tá. Assim, tudo pistachão original, aquele sabor de pistache do jeito que tem que ser mesmo. Nada de cosmético de cabelo, cosmético de amêndoa, tá? Nada. Só que aquela coisa, três garfadas, acabou o bolo, literalmente, tá? Tem que comer com cuidado, porque se cair uma pecinha de pistache daqui, é menos 20 centavos, viu, galera? Cara, assim, ó, vamos lá. É bom, é bom. É mais que bom, é gostoso. É gostoso, é gostoso. Comeria de novo? Com certeza. Compraria de novo? De jeito nenhum, velho. É muito caro, mano. É gostoso, vale a pena provar. Mas é muito caro. Vai combinar perfeitamente com um cafezinho, com qualquer coisa, tá? Ele é muito gostoso mesmo. Mas é surreal essa diferença de preço. Tem bolos tão gostosos quantos na Soudier, pela metade do preço, cara. Então, honestamente, não vale a pena. É muito bom, mas não vale a pena. Mas pelo menos tá esclarecido aí pra vocês. Nota pra esse bolo aqui, pelo preço é difícil, né? Então, pelo preço, uma nota 8. Se ele fosse metade do preço, ele ia tirar 10, com certeza, galera. Porque é excelente, tá? É muito bom. Podem provar, mas eu não recomendo por causa do preço. Beleza? Deu pra entender? Então é isso, galera. Tá gravado o vídeo aqui pra gente matar essa curiosidade. Tá aí, tá? O Gordão já deu o aval dele pra vocês. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse jogo com seus amigos. Não esqueça, eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.